Cristi Montero Mulee 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 Get ready for the next battle Vamos acabar logo com isso I won't be needing assistance Round 1 Fight Round 2 Fight 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 Tchau! J.L. We win! Get ready for the next battle! Uh... 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 Round 1 Fight! Uh... Ho... 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 Uh! Uh... Uh! Ho... 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 Ho! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?